Boa noite, boa noite, quem tá chegando aí, estamos aqui quase começando, falar um pouquinho sobre treinamento muscular respiratório, deixa eu dar uma olhada aqui, se tá tudo ok, deixa eu dar uma olhada aqui, se tá tudo ok, tudo ok, opa! Boa noite, tem algum defeito aqui, meu YouTube, vou ver aqui como é que tá, não tá chegando, o que aconteceu aqui que não tá abrindo, alguém aí, alguém chegando, algum erro aqui no meu Gmail que não tá abrindo... Só tá chegando aí, vamos aguardar aqui que eu tô tentando só abrir aqui meu... Isso, agora foi, agora foi... Isso, agora foi, agora foi... Isso, agora foi, agora foi... Deixa eu baixar o som pra gente poder começar, deixa eu ver aqui porque o e-mail não foi... Só tá chegando aqui, só um defeito que teve aqui no envio do links, dos links... Tem algum probleminha aqui na campanha... Tá aviando ainda, tá tendo probleminha... O que foi que houve, que foi que houve... O que foi que houve, que foi que houve... Boa noite, Maria Graziella... Tá tendo um probleminha aqui no sistema de envio do link... Mandei pro e-mail... E aí... Um minutinho só pra ver o que que tá acontecendo... Mas já tô online... E a gente vai começar... Tá... Sendo como se não tivesse enviado... Deixa eu editar aqui... Porque o que aconteceu... Enviando... Tá tendo um delay... Você tá conseguindo escutar direito aí meu áudio? Só tiver você... Não vai ter problema... Vai ser só pra você... Tá enviando, enviando e nada... Por que não tá sendo enviado o e-mail? Vamos lá... Vamos começar... O e-mail tá sendo aqui no sistema como se fosse sendo enviado... Com os links pro pessoal vir assistir aqui... Essa live... Daqui a pouco eu dou uma olhada de novo se por que ele não foi enviado... Mas o pessoal que tá chegando aí já... Eu vou conversar com vocês... Tá como fosse agendado... Agendado e nada do... E-mail com link pro pessoal... O pessoal que tá no Telegram... Recebeu o link... Já está aqui presente... O pessoal vai entrando aos poucos... Um erro aqui de envio do sistema... O meu envio do sistema de e-mails... Não sei por que isso tá acontecendo... Mas... Alguma coisa deu errado aqui... E eu não sei... Tá como foi sendo enviado e enviado e nada de ser enviado... Vamos começar... Pra vocês não ficarem esperando... Então o que é que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar... Sobre... O que... E como utilizar o treinamento muscular respiratório... Pra dar o melhor resultado pro seu paciente... Ok... Acabou de chegar... Eu acho que acabou de ser enviado o e-mail aí... Né Maria Gabriel? Tá aqui como fosse enviando... Tem algum problema aqui que eu que não tô apresentando... Mas se chegou tá ótimo... Vamos lá... Vamos começar... A gente vai conversar um pouco sobre... Por que... E como... Realizar a fisioterapia... O treinamento muscular respiratório... E como esse treinamento muscular respiratório... Pode gerar o maior resultado do paciente... Muitas vezes a gente fica focado só em um exercício específico... E o treinamento muscular respiratório... Gera um resultado satisfatório pro paciente... A gente consegue ter essa resposta... É uma resposta que algumas vezes... É mais duradoura... Você tem um tempo maior... Pra ter a resposta... Em outros momentos é um pouco mais rápido... A gente tem que entender só... Quando realizar... O porquê realizar... De que maneira realizar... Qual é o protocolo que você deve utilizar... E aí você utilizando... Dessa maneira... Você consegue... É... Gerar as condutas... Da melhor maneira possível... Um... Boa noite... Quem tá chegando aí... Boa noite... Boa noite... Angélica... Heloísa... Boa noite a todos... Estão chegando... A gente tá começando aqui esse conteúdo... É um conteúdo bom... É uma conduta... Especificamente da fisioterapia... Que a gente não pode esquecer... Muitas vezes a gente esquece de realizar... No ambiente de terapia intensiva... No ambiente hospitalar... E a gente não pode esquecer de utilizar... Essas condutas com o paciente... A gente tem que gerar resultado do paciente... Dessa maneira... Melhorar... A vida do paciente... Gerar resultado pra esse paciente... Pensando sempre no... Resultado... Pensando sempre em gerar... Um melhor efeito pro paciente... E aí eu vou mostrar um vídeo pra vocês... Iniciar aqui diferente... Iniciar mostrando um vídeo... De um paciente fazendo treinamento muscular respiratório... Com equipamento Power Rebrief... E nesse equipamento com Power Rebrief... O paciente... Tá tendo um feedback ali na imagem... É um paciente que tá aqui acostumizado... Com um filtro... Realizando treinamento com Power Rebrief... E observando... No computador... O esforço que ele tá fazendo... E aí ele realizando esse esforço... Com o feedback... Com o controle da pressão... Com toda a programação que você consegue colocar aqui... E você consegue gerar o resultado do paciente... Então só... Demonstrando de novo... Essa imagem... Esse vídeo... Então somos nós fisioterapeutas que fazem esse treinamento muscular respiratório... O Power Rebrief... Lembrando aqui ó... Feedback... Power Rebrief... O filtro... O paciente tá customizado... Ele olhando lá... A pontuação da musculatura respiratória... Vendo se tá atingindo... O... O componente inicial... Para gerar... Conduto... Ok... Muito bom... Todo mundo conseguiu ver aí nessa imagem... Conseguiu ver no vídeo... E aí vamos... E aí vamos... Continuando... Passar aqui esse vídeo... E quando é que é indicado... Para utilizar o treinamento muscular respiratório... O treinamento muscular respiratório... O treinamento muscular respiratório... É indicado em vários momentos... Tanto para a doença pulmonar... Para a reabilitação... Com o desmame da ventilação mecânica... E várias outras doenças... Várias outras... Pacientes que vão precisar desse treinamento muscular respiratório... Também... Alguns atletas utilizam o treinamento muscular respiratório... Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso... Que não é só a fisioterapia respiratória do paciente... Mas alguns atletas também utilizam o treinamento da musculatura respiratória... Os benefícios que são atingidos... Depende de uma avaliação inicial detalhada... Com essa avaliação inicial detalhada... A gente consegue gerar esse melhor resultado... A gente consegue identificar qual é o paciente que vai precisar ou não... Daquele treinamento muscular respiratório... E como você vai realizar esse treinamento muscular respiratório... O treinamento muscular respiratório... Não é só... Você... Pega lá... Pega um equipamento... Uma carga que você não sabe qual é... Coloca para o paciente realizar... E o paciente vai realizar aquele treinamento... Dez, cinco repetições só com você... E depois você vai embora... E o paciente fez a fisioterapia e o treinamento muscular respiratório... Mas não é só dessa maneira que você vai fazer... Porém daqui que tem... A Heloisa colocou... Mas não são todos os hospitais que têm essa tecnologia... É isso mesmo... Mas a gente tem que brigar para ter as tecnologias... Vou falar um pouquinho mais na frente sobre todos esses pontos... Que mesmo se você não tiver essas tecnologias... Você consegue através de outras maneiras... Essas aqui eu demonstrei do mais avançado... O equipamento da Power Brief... O KH2... Mas existem outros equipamentos... Outras condutas que vocês podem realizar... Para gerar esse efeito... Para gerar esse resultado... E os estudos demonstram que o treinamento muscular respiratório... Leva a melhora da capacidade de exercício... Redução da dispineia... Melhoras dos índices de qualidade de vida... Redução do número de exacerbações de internação hospitalar... Principalmente o paciente DPOC... Redução das hospitalizações desse paciente DPOC... Então é comprovado o efeito... Desse treinamento muscular respiratório... Que eu vou falar para vocês... Durante essa apresentação... A gente vai ter primeiro uma parte inicial... Para vocês identificarem quais são os principais equipamentos... Qual é a indicação de cada equipamento... E depois as referências bibliográficas... A gente vai falar um pouco sobre alguns artigos... Que no grupo do Telegram... Já lancei um artigo de uma revisão sistemática... Com uma meta-análise... Falando sobre o treinamento muscular respiratório... Do paciente com DPOC... E o treinamento... Ele é uma modalidade terapêutica... Utilizada pelo fisioterapeuta respiratório... Com a fisioterapia respiratória específica... Não está num grupo de reabilitação pulmonar... Mas também quando é utilizado... Dentro de um grupo de reabilitação pulmonar... O fisioterapeuta vai utilizar... Treinamento muscular respiratório... Dentro de uma conduta específica dele... Mas também dentro de um grupo de reabilitação pulmonar... E não é só incluído nos pacientes... Com doenças pulmonares crônicas... Mas diversos estudos... Apresentam efeito na insuficiência cardíaca... No acidente vascular encefálico... No parço... Nas doenças neuromusculares... Além de estudos apresentando respostas em atletas... Adultos saudáveis e idosos... Tem pessoas que vão ter esse benefício... Do treinamento muscular respiratório... E por que tem esse benefício? Porque o treinamento muscular respiratório... Ele incrementa a força... Melhora a endurance muscular respiratória... Melhora a qualidade de vida... Além da percepção dos sintomas... Melhora a percepção da falta de ar... Mas temos que entender que não é uma receita de bolo... Que você pega qualquer equipamento... Como eu já repeti... Coloca uma carga fixa... E coloca para o paciente... Realizar o treinamento muscular respiratório... Terminou sendo repetitivo nesse ponto... Mas é isso... A gente não pode se pensar como receita de bolo... A gente tem que pensar como forma específica... Existem diversos estudos... A maioria... As publicações do paciente DPOC... As meta-análises... Revisões sistemáticas... Sendo publicadas com o paciente DPOC... Há alguns anos... E uma última publicada agora... Em torno de 2017... 2018... Mostrando os benefícios... Que eu vou apresentar... No final da aula... Quais são os benefícios... Que se encontra com o treinamento muscular respiratório... No paciente com o DPOC... Os resultados anteriores... Eram um pouco mais controversos... No momento não está tão controversos... Vocês vão ver mais na frente... A gente já tem uma certa definição de quando utilizar... O porquê utilizar... Eu lembro que inicialmente é uma briga... Utiliza ou não utiliza... Vai ter efeito ou não vai ter efeito... Mas agora está se chegando a um ponto... Que a gente entender melhor... A função do treinamento muscular respiratório... E como realizar... Faz com que você... Para benefícios a mais... Do que o paciente apresente... A gente vai falar um pouquinho aqui... Sobre isso... O tamanho... Assim... Das amostras... Das pesquisas... Eram pequenos... Mas com essa última meta-análise... Você consegue avaliar... Um grupo maior de pacientes... A gente vai falar um pouco sobre isso também... A fisioterapia respiratória... Como peça fundamental... No tratamento dos pacientes com depreocê... Ou com outros pacientes... Que tenham doenças pulmonares... Ela atua tanto no treinamento aeróbico... Como no treinamento resistível... Na educação... Quanto as técnicas manuais... E instrumentais da fisioterapia respiratória... E uma das técnicas instrumentais... Da fisioterapia respiratória... É o treinamento muscular respiratório... Que a gente tem que entender... Como realizar... O que fazer... E aí a gente tem que saber primeiro... Quais são os conceitos... Do treinamento... Do treinamento muscular respiratório... Quais são os conceitos de fraqueza muscular... E os conceitos de fadiga... Aqui eu coloquei esses dois conceitos... De fraqueza e fadiga... O conceito de... De fraqueza muscular... Está maior aqui... É o primeiro que está de cima... E o de fadiga terminou ficando... De uma maneira assim... Não tão ideal... Mas esse de baixo... É o conceito de fraqueza muscular... O que é a fraqueza? É a perda da força... Ou a incapacidade de gerar força... E o conceito de fadiga... Incapacidade de gerar força necessária... Para sustentar o esforço contrato... Em determinado período de tempo... Que pode ser reversível ao repouso... Então... A incapacidade de gerar força... É a fraqueza muscular... E fadiga... É a incapacidade de sustentar o esforço contrato... Em determinado período de tempo... Pode ser reversível ao repouso... Então o paciente pode ter uma fadiga... Colocou uma carga... Ele apresenta aquela fadiga... Você dá o repouso... Ele volta até aquela força muscular respiratória... E tem outros pacientes que tem... É... Ele tem uma força satisfatória... Mas quando você coloca uma carga... Ele apresenta uma redução daquela força de forma gradativa... Ele não consegue manter aquela força por muito tempo... Isso daí seria o conceito da fadiga... Estou vendo aqui que está chegando algumas perguntas... Então... Ensinando para um paciente que tem bronquite... Pode fazer o treinamento... No final eu vou tentar responder... O máximo de perguntas aqui... Que vocês estão colocando... No final eu vou tentar responder o máximo de perguntas para vocês... Outros princípios que nós temos que entender... É o princípio da sobrecarga... Da especificidade e da reversibilidade... O princípio da sobrecarga é que qualquer exercício que eu vou realizar... Eu tenho um efeito daquele exercício... Eu tenho que ter uma carga maior do que a carga que a pessoa está acostumada... Se eu vou pegar um peso... Para ter efeito daquele treinamento com peso... Tem que ser uma carga maior do que eu estou utilizando de forma contínua... O princípio da sobrecarga é utilizar uma sobrecarga... Para gerar uma resposta no organismo... A especificidade é que... Um treinamento que eu vou realizar... Tem que ser específico para aquela função que você quer melhorar... Então se eu sou um maratonista... Se eu vou correr lá... Uma maratona de 30 quilômetros... Eu tenho que fazer um treinamento específico... Para ser maratonista... Mas se eu fosse só para correr 100 metros... É outro tipo de treinamento... Uma pessoa que corre 100 metros... Não vai ser a mesma pessoa que vai correr a maratona e ganhar a maratona... O corpo vai se adaptar de maneiras diferentes... Porque nós temos treinamentos específicos... Tanto para o que vai realizar a maratona... Como que vai realizar o treinamento para correr 100 metros... Então isso aí é uma analogia para você entender... Que o treinamento da musculatura respiratória... Tem que ser específico se você quer ganhar força... Ou se você quer ganhar em dúvidas... E a gente tem que entender como a gente vai poder realizar essa conduta... Mais na frente falando sobre todos os protocolos... E o outro é da reversibilidade... O que é da reversibilidade? Para fazer uma analogia... É pensar o exercício físico ou treinamento... Como uma conta corrente... E não como uma poupança... Como assim, Antônio? Como uma conta corrente e não uma poupança? Imagina você... Você tem uma conta corrente e uma poupança... Se você pega o dinheiro e coloca na poupança... O que é que vai acontecer? O dinheiro com o tempo vai aumentando... Você vai tendo ali... Vai rendendo, rendendo e vai melhorando... Se você coloca na conta corrente o que acontece... Você coloca o dinheiro ali num dia... Se você não colocar depois... Vai ter as taxas... Você vai tirando... E você vai gastando aquele dinheiro... Então o exercício físico também tem reversibilidade... Como assim? É mais que uma conta corrente... Se você não ficar mantendo o exercício... Fazendo exercício... Realizando treinamento... Você vai perdendo aquilo que você ganhou... Então nós temos que entender esses três princípios... Sobrecarga... Especificidade... Irrevisibilidade... Para entender como colocar o treinamento no paciente... Então a gente tem que ter uma sobrecarga... Tem que ser específica... Essa sobrecarga tem que ser específica... E se a gente ficar sem fazer o exercício... Sem manter o treinamento... Vai ir perdendo esse efeito do treinamento... Então vamos entender esses três pontos... Sobrecarga... Especificidade... Irrevisibilidade... Nunca mais esquecer... Não sei como fisioterapeuta... Quando for pensar no treinamento... Tem que pensar sempre nisso... O que é que eu quero atingir? Aí eu quero atingir força... O que é que eu tenho que fazer? Tem que dar uma sobrecarga maior... Do que ele... Normalmente... E se eu quero atingir... Endurance... Eu tenho que dar uma sobrecarga para a endurance... E manter esse treinamento... Até ele ficar constante... E não ser isso dele ir perdendo com o tempo... Os objetivos do treinamento muscular respiratório... Pode ser utilizado de forma isolada... Ou dentro de um programa de reabilitação pulmonar... Nós temos o objetivo de ganho de força... Que está bem claro... A pessoa não tem dúvida... Se eu quero fazer um treinamento muscular respiratório... Eu tenho o objetivo de ganho de força... Eu tenho o objetivo de incremento... Do endurance dos músculos inspiratórios... E expiratórios... Até o treinamento dos músculos inspiratórios... E também dos músculos expiratórios... Sim... Nós temos que saber quais são os músculos inspiratórios... Os músculos expiratórios... E que nós podemos treinar os dois... Depende do que você quer... Qual é o paciente que você está pegando... Então se é um paciente que tem fraqueza... Ele não consegue tossir... Ele tem um destre de força para tossir... Para espectorar a secreção... Você pode realizar exercício de treinamento... Com musculatura inspiratória? Pode... Aí um paciente tem a fraqueza da musculatura inspiratória... Ele vai fazer treinamento da musculatura inspiratória... Só um exemplo específico aqui... Mas você tem que pensar... O que eu quero que você entenda... É que tem tanto inspiratório como expiratório... Boa noite quem está chegando aí... Pode ir deixando as perguntas... Eu estou vendo o pessoal chegando... Pode colocar as perguntas aí... No final eu vou tentar responder o máximo... Para não ir parando aqui... Quando tiver uma coisa que seja mais relacionada ao tópico específico... Eu vou tender a parar... Estou olhando aqui no celular as perguntas de vocês... E podem então realizar essas perguntas sem problema... Que eu vou observando e vou respondendo com... Está assim no sessão... Demorado como a maioria das minhas aulas está sendo aqui... Mais de uma hora... Na última foi quase uma hora e 45 minutos... Vou tentar ser mais específico... Mas o importante é passar o conteúdo... Depois vocês podem entrar... Ficar disponível... Vocês olham essa aula depois... Mas vocês participando aqui... Eu consigo entender quais são as principais dúvidas... E gerar aquele conhecimento para vocês das principais dúvidas... Além então do grande força... No incremento da indústria dos músculos inspiratórios e expiratórios... Eu vou ter uma melhora da capacidade de realizar exercício... Eu vou falar um pouquinho como isso... Como eu tenho uma melhora da capacidade de realizar exercício... Porque eu vou ter uma melhora da capacidade de realizar exercício... Com o treinamento da musculatura respiratória... É importante vocês entenderem o porquê... É um componente fisiológico... Vocês têm que entender esse pensamento... Esse componente fisiológico... Para saber esse efeito... Então o sistema respiratório... Ele tem centros reguladores... Que controlam os níveis de oxigênio e de óxido de carbono... Então quando eu estou... Fazendo um exercício físico... Quando eu estou fazendo uma atividade... Eu vou ter um gasto maior de oxigênio... E vou produzir mais de óxido de carbono... Quando eu aumento tanto essa atividade... Que eu tenho um gasto maior de oxigênio... Eu tenho uma produção de radicais livres... Eu tenho uma ativação do centro respiratório... E não consigo colocar para fora... Eliminar o excesso desses radicais livres... Eu tenho uma reação simpática reflexa... De vasoconstrição periférica... Isso leva a fadiga precoce dos músculos esquelétricos... Reduzindo drasticamente o desempenho nas atividades... Então quando eu começo a fazer uma atividade... Vamos lá... Pega um atleta... Vai fazendo atividade... Atividade... Vai ter um certo momento... Que eu estou tão cansado... Que eu vou ter que dar um suporte maior para a musculatura respiratória... Eu vou ter um suporte sanguíneo maior para criar a musculatura respiratória... E isso gera uma resposta reflexa... Da periferia... Fazendo com que eu tenho uma fadiga mais rápida da musculatura periférica... Mas quando eu tenho músculos respiratórios mais condicionados... Eu consigo ter uma tolerância aumentada... Eu tenho uma diminuição dessa atividade reflexa... E eu tenho uma tolerância aumentada... A capacidade de realizar o exercício físico... O treinamento muscular respiratório é uma modalidade terapeuta... Supera a resistência contra os músculos respiratórios... Expansando a caixa torácica... Então eu estou fazendo esforço para expandir a caixa torácica... Estou treinando aquele músculo para expandir a caixa torácica... Lembrando que os principais músculos respiratórios... A fratma... Intercostais externos... E aí eu vou ter os acessórios... Externocleidos... Escaleno... E eu vou ter esses músculos como músculos respiratórios... E os músculos respiratórios... Abdominais e intercostais internos... Então quando eu vou treinar... Eu vou treinar esses músculos... Eu vou deixar ele mais condicionado... Ou para endurecer ou para a força... Fazendo com que eu consiga me adaptar melhor... Ao exercício físico... Ok? Essa parte foi tranquila? Lembrando... O treinamento muscular... Ele pode ser inspiratório e expiratório... O treinamento muscular inspiratório tem maior grau de evidência... A gente tem maior quantidade de publicações... A gente já tem revisões sistemáticas... Já tem dados específicos... Mais pesados... Estudos... De melhor qualidade... Então já está bem... Mais bem definido... Treinamento muscular inspiratório... Ainda faltam alguns estudos... Faltam ter uma base maior... De melhor qualidade de vida... De uma resposta funcional para os pacientes... Mas a gente tem que entender... Quando aplicar e quando não deve ser aplicado... Eu vou focar principalmente hoje... No treinamento muscular inspiratório... Não seria muito assunto se a gente falasse sobre tudo... Mas a gente utiliza o treinamento muscular inspiratório... Também tem... No final eu vou mostrar uma imagem mesmo... De um treinamento muscular inspiratório... Que a gente consegue dar esse treinamento muscular inspiratório... Mas a gente poderia fazer com uma EPAP... A gente pode fazer outra maneira de treinamento muscular inspiratório... Mas eu vou focar no treinamento muscular inspiratório... Para a gente conseguir ser mais específico... Quanto mais específico aqui nessa discussão... Melhor para vocês entenderem... E discutirem... E fazer perguntas... Deixa eu ver se tem algum ponto aqui... Vamos lá... Vamos continuando... Isso mesmo... Mais ou menos isso... Quem é que falou aqui é a Darlane... Fortalecendo o músculo respiratório... O sangue ir para a caixa torácica... Vai para os membros inferiores... Isso aí é simplificando... Não é Darlane? É você colocando de forma simplificada... Todo aquele componente que eu expliquei ali... Você manter aquele músculo treinado... Você ter um melhor condicionamento ali... Daquela musculatura respiratória... Você vai ter uma redução dessa fadiga... Da musculatura periférica... Modalidade de treinamento muscular respiratório... Nós temos essas três modalidades bem definidas... Hiperpineia voluntária... Faltando ali... Está errado... Está escrito errado... Hiperpineia voluntária isocapnica... Nós temos o treino fluxo resistido... Nós temos a modalidade mecânica e eletrônica... Com carga dependente do fluxo... Ou alinear... Nome bem complexo... Mas quando eu for explicar aqui... É bem tranquilo... É bem fácil de entender... Esse treino fluxo resistido... Uma modalidade mecânica e eletrônica... É como carga dependente do fluxo alinear... Nós temos o treino resistido... Com carga pressórica... Ou linear... De carga... Que é o spring load... Ou trishold load... E a gente vai falar sobre esses três pontos... Detalhar... Explicar para vocês... Para ficar bem claro... Para vocês entenderem... Como realizar cada um... Mas antes de a gente realizar o treinamento da musculatura respiratória... A gente tem que avaliar essa musculatura respiratória... Existem várias maneiras de se avaliar essa musculatura respiratória... Eu vou falar mais na frente um pouco sobre... Até a utilização da bioimpedância elétrica... Para você avaliar o movimento do tórax... E ver como é que ele está... Para onde está indo essa ventilação... Mas o principal... O que a gente mais utiliza na prática... É a manovacometria... Aqui a gente tem nesse lado esquerdo... O manovacômetro analógico... Então de um lado a gente tem negativo... Do outro positivo... Então a gente vai ter a pressão inspiratória... E a pressão expiratória... O protocolo... Eu vou explicar um pouco mais na frente... Como você realiza... E aí quando o paciente faz um esforço inspiratório... Você vai ter lá a subida do... Essa setinha vai para o ponto... Onde ele vai ter aquela PI máxima... Pressão inspiratória máxima... E depois quando você for avaliar... PE máxima... Pressão expiratória máxima... Você vai ter a força muscular expiratória... Nós temos o manovacômetro analógico... Mas também o manovacômetro digital... No manovacômetro digital... Já chegamos a utilizar no hospital... E também já chegamos a utilizar no ambiente ambulatorial... Você vai ter um dado mais fidedigno em alguns pontos... Você consegue ter um controle... Você coloca no computador... Consegue ver gráfico... Você consegue ter um controle disso daí... Já no analógico... É mais simples... O manovacômetro vai variar de 600... O analógico... 600 a 1.200 reais... Aí depende do local que você vai comprar... Durante esse momento agora... Ficou um pouco mais caro... Você consegue adquirir... O manovacômetro digital... É um pouco mais caro... A gente fez a avaliação inicial... Da força muscular expiratória e expiratória... Que eu vou falar o protocolo um pouco mais na frente... A gente vai utilizar as técnicas de treinamento muscular expiratório... Esse daqui... Esse daqui... O Spirotiger... Ele é um equipamento... Para se fazer a hiperpineia voluntária isocápnica... Aqui a gente tem uma bolsa... O paciente vai inspirar e expirar no equipamento... O equipamento tem um monitor... E nesse monitor ele vai dizer... Quanto é que está essa ventilação do paciente... Para ele não gerar nenhuma hiperventilação... Nenhuma hipoventilação... Então ele vai ter aqui... Esse monitor para controlar... E aí a gente vai ter o treinamento dessa musculatura respiratória... Aqui embaixo eu coloquei o site... Deixa eu expirar aí... Quem quiser dar uma olhada... Quem quiser procurar depois um pouco mais sobre o equipamento... Eu nunca utilizei o equipamento de hiperpineia voluntária isocápnica... Só utilizei os outros equipamentos que eu vou falar mais na frente... Então eu não tenho como dar detalhes do uso... A gente tem os protocolos definidos na literatura... Então o que eu vou passar para vocês é o que... Eu já estudei sobre hiperpineia voluntária isocápnica... E aí vocês depois dêem uma pesquisada sobre o assunto a mais... O que é hiperpineia voluntária isocápnica? O paciente realiza hiperventilação voluntária por um período de 15 a 20 minutos... Ele vai utilizar essa hiperventilação por um período de 15 a 20 minutos... Com esse equipamento aqui... É um treinamento de endurance... Você está preparando o paciente para treinar endurance... Então qual é o... Vamos pensar lá... Ele tem uma sobrecarga... A sobrecarga a gente... Eu vou falar um pouco mais na frente... Qual é a especificidade? Endurance... Então hiperpineia voluntária isocápnica... A especificidade é endurance... Pode ser realizado tanto inspirações lentas e profundas... Então o paciente pode expirar forma lenta e profunda... Ou rápidas e profundas... Vai utilizar 15 a 40% da ventilação voluntária máxima... Consegue se medir lá... E você vai ter os dados... E vai conseguir monitorar essa monitorização... O treinamento de 3 a 5 vezes por semana... 6 a 8 semanas... Qual é o objetivo? Ganho funcional... Você vai ter esse grande endurance... E as pesquisas mostraram que tem... Ganho funcional com um teste de caminhada de 6 minutos... Então o paciente consegue atingir... Uma distância maior no teste de caminhada de 6 minutos... Tem aumento do VO2 máximo... E melhora da qualidade de vida... Então esses são os benefícios da hiperpineia voluntária isocápnica... Alguma pergunta sobre a hiperpineia voluntária isocápnica? Podem perguntar... Aproveitem aí essa paradinha... Para perguntar... Para tirar alguma dúvida... Lembrando aqui... Isso é um equipamento... Eu não cheguei... Eu nunca utilizei... Mas aqui está no site embaixo... Como você pode fazer a pesquisa... Depois só é dar uma tirada de foto aí... O pessoal pode tirar uma foto aí... Do equipamento... Ou procurar na internet... SpiroTiger... E um pouco sobre equipamento... Lá no site... Está explicando tudo sobre equipamento... Mas esse protocolo... É o que diz a literatura... Tem uma avaliação grande aí... Três a cinco vezes por semana... Seis a oito semanas... Mas para ter efeito... Tem que ter esse tempo de treinamento... Vamos chegar agora então... Falamos do primeiro... Hiperpineia voluntária isocápnica... Vamos para o segundo... Treinamento muscular fluxo resistido... Então aqui é um equipamento... O P-Flex... Que deixou de utilizar... O Lofix também... Toda vez eu confundo... Se é o P-Flex ou o Lofix... O formato dele... O que é que ele tem... Ele vai ter uns... Os orifícios... Esse orifício... Você vai... Reduzindo de tamanho... Quanto menor o tamanho... Mais difícil de o ar passar... Então isso aqui vai rodando... Está no dois... É para o três... O paciente vai inspirar... Quando inspira... Vai vir pelo orifício... Na expiração... Tem uma válvula expiratória... E o ar sai... Qual é o protocolo que diz na literatura... Uma frequência de 12 a 16 incursões por minuto... Por 15 a 25 minutos... Duas vezes ao dia... Sete dias na semana... Mas o que acontece... Nesse equipamento... Bem simples... A gente não consegue medir... O fluxo gerado... E como a resistência... Depende do fluxo... Ele está em desuso... Porque a gente tem outros equipamentos... Que tem essa sobrecarga... De forma mais específica... Lembra que tem que ter o princípio da sobrecarga... Se eu não sei... Qual é a sobrecarga que eu estou utilizando... Como eu posso ter a certeza... Que eu estou tendo o efeito do tratamento... Está em desuso... Além desse equipamento... A gente poderia pensar... No respiron... Que tem aquela resistência alinear... Por que alinear? Porque depende do fluxo... Pode aumentar ou reduzir aquela resistência... Tem alteração de pressão... Tem... Tem a necessidade de dar uma sobrecarga de pressão... Tem... Mas eu não sei o valor específico... Que eu estou dando nessa sobrecarga... Se eu não sei o valor específico... Eu não vou ter como progredir de forma... Detalhada... Eu não vou conseguir evoluir de forma detalhada... Eu vou ter a maior dificuldade... De gerar... Uma sobrecarga específica... E eu tenho que pensar sempre naqueles princípios... Sobrecarga... De necessidade... E de reversibilidade... Então está em desuso... Nós temos outros equipamentos... Que conseguem fazer isso daí... Não só de forma analógica como esse... Como de forma eletrônica... A Darlane... Já colocou... Que é o Puterra já... Está em desuso... Quase ninguém utiliza... Mas tem gente ainda que utiliza... Você vai ver que tem gente que... Coloca aí... Coloca até... A resistência no... No respiron... E diz ali que está fazendo treinamento muscular respiratório... Que é como se fosse um resistor a fluxo... Parecido com esse que eu estou demonstrando para vocês... Gostando do pessoal participando... Isso mesmo... É participar... Participar... Deixa eu voltar aqui para a imagem... Colocar a imagem... E nós temos a carga resistiva de fluxo variável... Você tem um meio eletrônico... Uma válvula eletrônica que tem controle desse fluxo variável... Com essa válvula eletrônica... Eu tenho como medir... Essa pressão que eu estou utilizando... Eu tenho como medir essa carga... Então eu tenho como adaptar... A resistência inspiratória... A curva de pressão... E a curva de volume pulmonar... O que poderia gerar mais estabilização da carga... Ao longo da respiração... Fornecendo a sensação de conforto para o paciente... Esse equipamento que eu vou falar para vocês... Tem um equipamento agora mais específico... Que eu mostrei no começo do estudo... Que ele é... São válvulas eletrônicas... Que vão se adaptar à resistência a fluxo... Aquela válvula... E vai se adaptar... A curva de pressão e volume pulmonar... Quais são esses daqui? Deixa eu mostrar na imagem... É o Power Brief... Então aqui... Essa imagem só está demonstrando benefícios do Power Brief... Mas o Power Brief... Ele tem como avaliar PI máxima... Então ele tem um software de avaliação da PI máxima... Observe aqui... Que ele vai ter um gráfico... Esse gráfico vai estar melhor na outra imagem... Eu vou colocar uma outra imagem que melhor... Que representa melhor esse gráfico... Porque só para mostrar os benefícios... Ele consegue avaliar a PI máxima... Ele consegue avaliar o índice de força... Dentro desse tempo... Eu vou ter um gráfico... Eu vou saber... Durante um segundo... Quanto é que ele está mantendo... A patulação máxima da pressão expiratória... Eu tenho todo esse módulo de avaliação... Eu também tenho um módulo de treinamento... Nesse módulo de treinamento... Eu consigo ter um histograma em tempo real... Mostrando a capacidade média do paciente... Mostrando o volume médio do paciente... Então o paciente está vendo a capacidade... E o volume... E você também está vendo essa capacidade... E o volume do paciente... Nós temos o outro... Uma visão profissional... Os principais parâmetros respiratórios... Que são a capacidade... A energia... A pressão... E o fluxo... Vamos voltar aqui... Aqui... Mostrando para vocês... A energia resistiva de fluxo variável... Com o controle eletrônico... Então aqui está o Power Brief... Existe o filtro específico dele... Existe o filtro específico para utilizar... Mas esse daqui... É um filtro que a gente consegue... Mais fácil no ambiente hospitalar... Mas existe o filtro específico... Termina sendo até mais barato... Do que esse filtro aqui... Você pode utilizar... Tanto no ambiente hospitalar... Como no ambiente ambulatorial... Até em domicílio... Você pode levar lá o computadorzinho... Atendendo o paciente... Já pensou... Você chega lá para atender o paciente... Coloca lá o computadorzinho... Abre... Vamos avaliar a força muscular inspiratória... Depois que você avalia... Você vai ter todos esses dados... Apresentado para o paciente... Vai ter um relatório... Vai ter um gráfico... Uma coisa que a gente tem que pensar... Alguém falou aí que tem um custo... Mas se você for pensar... Qualquer outra profissão... Você vai ter... Seus equipamentos de tratamento... Você vai ter custo... Então se você for... Um dentista... Você vai ter custo ali... Para produzir seu... Seu consultório... E você vai ter alguns equipamentos específicos... Um pouco mais caros... Se você for... Um... Nutricionista... Você vai ter equipamentos específicos... Para fazer uma avaliação... Se você for fisioterapeuta... Você... E for trabalhar com a fisioterapia cardiorrespiratória... Tem que pensar... E ter equipamentos específicos... Para realizar a fisioterapia cardiorrespiratória... A gente tem que pensar como fisioterapeuta... Como profissionais de qualidade... Que demonstrem resultado... Que eu sempre repito isso... Quem assiste as minhas aulas... Quem acompanha lá no canal do Instagram... Sempre sabe que eu digo isso... Se você consegue demonstrar o resultado... Se você está apresentando o resultado para o paciente... Você consegue... Demostrar valor... Se você consegue demonstrar valor... Você vai ser respeitado... Você vai ter uma valorização financeira... Você vai ter uma valorização profissional... E precisa ser só esse equipamento... Não... Estou dando só um exemplo... Você tem um equipamento que consegue medir... Mas você tem outras maneiras... De você conseguir fazer isso... Eu não consigo adquirir um equipamento desse eletrônico ainda... Eu adquiro um analógico... Faço eu mesmo todos os dados... Coloco dentro da minha planilha todos os dados... E apresento isso aí para o paciente... Mas aqui nesse gráfico... Está mostrando... Isso daqui fui eu fazendo em mim mesmo... Para dar foto para vocês... Aqui eu tenho a PI máxima... E a minha outra está até baixa... A PI máxima de menos de 90 centímetros de água... Abaixo do valor... Acredito para a minha idade... Mais na frente eu respondo essas perguntas aqui... Então... Tem uma avaliação lá... Mas você consegue ver no gráfico essa avaliação... Eu já fiz o teste em mim... Com o analógico e com o digital... E deu a mesma PI máxima... Está baixo mesmo... Eu tenho que gerar um treinamento aí... Tenho que começar a pensar no treinamento... Nesse outro lado aqui... Os gráficos... Eu vou ter o gráfico de capacidade... De fluxo... De pressão e de volume... Eu vou ter esses gráficos aqui... Eu consigo... De força na verdade... Eu vou ter esses gráficos aqui... Para a gente conseguir avaliar o paciente... Ver o que ele está apresentando... Como ele está apresentando... Aqui essa imagem... É a imagem que aparece para o paciente... Você pode colocar isso aqui para o paciente... O paciente vai estar fazendo o treinamento... De um lado ele vai estar vendo a capacidade... Do outro o volume... Ele vai fazer a contração lá... Da musculatura respiratória... E com isso ele vai atingir pontos específicos dessa curva... E vai ter que ser feito... E você programa aqui... Aqui em cima... São 30 incursões programadas... Está faltando aqui... 30 não... 27 programadas que estavam aqui... Não... Desculpa... Aqui a programação da pressão... Está 27 centímetros de água... Eu estava na quinta respiração aqui... E eu consigo programar essa carga... Eu consigo programar toda a parte de treinamento... O que é que eu tenho que fazer... Como eu vou ter que fazer... Posso variar esse treinamento... Existem várias ferramentas que você pode programar... Isso é um equipamento específico... Mas existem outros equipamentos... Esse daqui é que eu tenho... Um pouco mais de facilidade... Que a gente já utilizava no hospital... Esse vídeo foi o que eu demonstrei para vocês no início... Isso daí dá para fazer... Tanto no ambiente ambulatorial... Como no ambiente hospitalar... Tem pesquisa saindo... Demonstrando o efeito do treinamento muscular respiratório... Com o Power Brief... Dentro do ambiente hospitalar... Não só com o Power Brief... Como o Trishold... Como outros equipamentos... A gente consegue fazer esse treinamento... Para desmamar o paciente da ventilação mecânica... Mais na frente eu vou falar... Algumas literaturas demonstrando isso... Em paciente que tem uma certa... Que tem fraqueza da musculatura respiratória... Que o que está dificultando ele sair da... Ventilação mecânica... Você pode realizar o treinamento... Você como fisioterapeuta respiratório... Tem que pensar nesses pontos da fisioterapia... Dentro do ambiente da UTI... E não ficar pensando em outros pontos... Na verdade é um conjunto... Tem que ver toda a parte... Ventilação mecânica... A parte de reabilitação da UTI... E a parte do fortalecimento da musculatura respiratória também... São vários pontos que você tem que identificar... E com isso realizar as condutas... Mostrando de novo o vídeo... Deixa eu ver se tem alguma pergunta... Qual a porcentagem de erros... Dos resultados por ser os aparelhos eletrônicos... Ele vai ter um perfil de calibração... Qualquer equipamento tem um padrão de calibração... Então você tem que ter aquelas calibrações... Avaliar qual é o erro que está apresentando... Para você qualificar aquele equipamento... Então os equipamentos têm que ser calibrados... Tanto o analógico como o eletrônico... Para você ter certeza que você está utilizando a carga ideal... Tem uma imagem do gráfico... Eu pedi isso daqui para me mandarem... Vejam aqui... Pressão programada... 20 centímetros de água... Pode ser aumentado... Aqui o volume que o paciente está apresentando... Aí embaixo... O volume em litros... A carga que ele está fazendo... O volume é a força inspiratória... O pau é inspiratório... O volume é a linha de baixo... E aí a gente tem vários dados... Capacidade... Pressão... Força que você pode avaliar desse paciente... E ver como é que ele está apresentando... Você está tendo todo esse controle... Você está tendo todos esses dados... Essa daqui é uma avaliação minha... Então... É aquela que eu mostrei para vocês na foto... Eu filmei também... Então veja... Tem máximo aqui... A minha primeira foi essa... Menos 90... Mas depois quando eu fui repetir... Já deu abaixo... Eu já estava fadigando... Então... Tem que pensar já no treinamento... Fiz de novo... Quase não consegui atingir... E aqui é um segundo que ele demonstra... O tempo e um segundo... Você tem o tempo e a carga... E além desse equipamento... Esses dois foram de fluxo que eu falei para vocês... Então eu falei de um fluxo que é... Você não tem o controle... Esse outro é o de fluxo que você tem o controle... Então você tem o controle através do equipamento eletrônico... Que tem baldes para controlar aquele fluxo... E você vai ter depois a alteração da PI máxima... Existem vários preços desses equipamentos... Depois vocês podem pesquisar... Existem os mais baratos... Outros mais caros... Você tem que avaliar aí a necessidade... Se é um perfil de paciente que você vai utilizar ou não... Mas você também tem outros equipamentos mais baratos... Então eu posso fazer o uso do... Manovacômetro... Avaliar a força inspiratória do paciente... Manovacômetro analógico... E com isso definir uma carga pressórica... Através de uma avaliação da musculatura inspiratória... Ou expiratória... E como é que você vai fazer essa avaliação? Isso aqui está um protocolo de avaliação... Da força muscular inspiratória... O paciente... Para avaliar a força muscular inspiratória... Com o manovacômetro... Eu tenho que deixar o paciente sentado... Fazendo uso de clipe nasal... Ele deve expirar até o nível do volume residual... Ele solta o ar até o final... Seguido de um esforço inspiratório máximo... E aí você vai ter... A PI máxima... Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui... Depois solta o ar até o final... Depois faz... Puxa o ar o máximo que ele puder... Então ele vai até o volume residual... Porque ele vai até o volume residual... Para manter o máximo alongamento dos músculos respiratórios... Seguido de um esforço expiratório máximo... Já para a avaliação da PI máxima... Ele vai até o nível da capacidade pulmonar total... Então inspira profundo... Enche o pulmão de ar... Depois solta o ar... Com esforço expiratório máximo... E aí você vai ter... A PI máxima... Pressão expiratória máxima... Vai ser realizado duas vezes para aprendizado... O paciente aprendeu como realizar... Depois ele vai ser seguido de cinco medidas... Com variação menor do que 10%... Entre as maiores medidas... Quando você tem uma variação menor do que 10%... Você vai pegar aquela maior pressão expiratória... E vai considerar como a PI máxima... Um intervalo entre cada conduta... Deve ser de 60 segundos... Entre elas... Você tem que esperar... Então 60 segundos entre uma conduta e outra... Para avaliar essa força muscular expiratória... Existem fórmulas de avaliação... Sim... Existem fórmulas de cálculo de PI máxima... E de PI máxima preditos... Ah... Eu vou ter que gravar essas fórmulas? Não... Você vai deixar fácil lá... Ou no seu consultório... Ou você vai deixar no seu celular... Ou você vai deixar no local lá... Grudado... Que você tem essas fórmulas para facilitar... Existem aplicativos que têm a fórmula... Então... Isso Angérico... Isso mesmo... Você fez na sala... Eu fiz esse teste com vocês na sala... Existem aplicativos para você utilizar... Então... Você pega o celular lá... E lá no aplicativo... Você coloca lá... Idade... E ele vai calcular já... Aquele... Aquela PI máxima... Você consegue encontrar... Aplicativo fácil na internet aí... Baixa no celular para você calcular... P.máxima... P.máxima... Tem diferença para homem... Para mulher... Tem diferença... E aí está demonstrando... Existem várias literaturas... Demonstrando também... Esse daqui é um valor de referência... Para a pressão respiratória máxima... Na população brasileira... Publicada no Jornal Brasileiro de Epidemiologia... Em 2010... Mas existem outros artigos... Outras fórmulas... E você vai utilizar... Que você se adapta melhor... O que tem melhor... Evidência científica... O melhor trabalho publicado... E para facilitar o seu trabalho... Você ter se dado... Para você saber... Se está perto do valor predito... Ah... Se está perto do valor predito... O paciente não tem... Uma fraqueza muscular respiratória... Protocolo de treinamento... Você deve iniciar... Com a carga de 30% da PI máxima... Então avaliou a força muscular inspiratória... Identificou... A PI máxima lá de... Menos 50... Você vai começar com 30% dessa PI máxima... Progredir depois até 60% a 70% da PI máxima... Não é começar em 30% e deixar sempre em 30%... Não... Você vai progredindo... Até atingir 60% e 70%... Existem alguns estudos... Que colocam treinamento intervalado... Com carga de 70% a 100% da PI máxima... Para a DPOC... E o que é o treinamento intervalado? É você gerar uma... Uma sobrecarga maior... E gerar intervalos entre essas sobrecargas... Você faz o controle ali... Da força muscular inspiratória... E gerar sobrecarga de 70% a 100% da PI máxima... Já tem um intervalo... Senão ele vai fadigar... Dá um intervalo sobre isso... E vai aumentando essa carga... Você vai ajustando essa carga... Pode ser semanalmente... Ou a cada duas semanas... Então começou com 30%... Você já vai fazer aquela semana... Na outra semana... E assim por cento... 40%... Você vai adaptar o treinamento ao caso concreto... Não existe uma receita de bolo... Estão perguntando aqui... Qual o aplicativo? Depois eu vou apresentar para vocês... O que eu tenho aqui no celular... É o Physio Tools... Ferramenta... Physio e Tools e ferramenta... T-O-O-L-S... E aí tem vários cálculos lá... De PI máxima... De P-Máxima... De gasometria... Vários cálculos que você pode utilizar... Você vai ajustar de forma... Eu vou mostrar para vocês aqui... Eu vou tentar... Responder aqui... Deixa eu responder logo aqui... O aplicativo que tem... Physio... Plus... Eu acho que só tem para Android... Esse aplicativo aí... Quem é que perguntou? Maria Grazielli... Esse aplicativo tem para Android... Eu não sei se tem para iPhone... Mas para Android... Você consegue acessar e baixar facilmente... Esse aplicativo... O ajuste de carga é semanal... Voltando aqui... A duração de 15 a 30 minutos... De 3 a 6 vezes por semana... Então... Tem um efeito desse treinamento... Vai fazer 3 a 6 vezes por semana... 8 a 12 semanas... E você pode substituir o tempo... Com a quantidade de repetições... De 20 a 30 repetições... Se o paciente não conseguir... Ter aquele controle de tempo... Como é que eu utilizo? Seu protocolo... Um protocolo definido na literatura... E como é que eu utilizo? No ambiente ambulatorial... Diferente do ambiente hospitalar... A gente tem uma certa diferença... Porque no ambiente ambulatorial... Eu peço para o paciente adquirir... Um equipamento... Ou um power brief... Ou um trichode... Se ele tiver condição... Faça a avaliação da força muscular inspiratória... Solicito que esse paciente... Fique fazendo os exercícios... De forma gradativa em casa... Então o paciente vai fazer... Esses exercícios de forma gradativa... Mas ele vai manter... Esse treinamento aí... Para um certo tempo... Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar isso para vocês... Não vai ficar bom aqui... Eu vou mostrar o aplicativo não... Vamos continuar... Não vai ficar bom mostrar o aplicativo não... Como é que eu faço? Pegue o paciente... Avalie o paciente... Indique para o paciente adquirir... Ou o power brief... Ou o trichode... Está mais fácil agora o power brief... Mas teve época que era mais fácil o trichode... Algumas pessoas dizem que não está tendo mais... A distribuição do trichode... Eu vou mostrar esse equipamento aqui para vocês na frente... Então... Faça esse equipamento... Faça a programação... O paciente vai fazendo em casa... E faz comigo também no ambulatório... Cada vez que eu vou aumentando essa carga... Ou no atendimento domiciliar... Quando eu faço nesses pacientes... Que está no meu grupo do telegram... Eu mostrei aí... Para o pessoal... Enviei um vídeo do paciente fazendo... Um exercício de... Fortalecimento muscular periférico... Com o uso do power brief... Ele lá... Dentro do ambiente dele de domicílio... Fazendo os dois... E eu deixo com ele... O equipamento... Ou... Eu peço para ele adquirir... Se ele tiver condição... Ele vai adquirir o equipamento... O portátil que ele fica utilizando... E eu vou dando esse controle... Com um mais específico... No ambiente... Ou comigo... Domiciliar... Ambulatorial... Já no ambiente hospitalar... Um certo maior controle dos equipamentos... Mas também você pode deixar com o paciente... Para o paciente realizar o treinamento... Então aqui nós temos o trishold... O trishold inspiratório... Que a gente tem uma válvula... E você vai aumentando a carga com essa válvula... E aqui é medida em centímetros de água... Com o trishold PEP... Que aqui você consegue dar uma pressão... Expiratória... O trishold para dar uma carga índice... E o trishold para dar uma carga... Expiratória... Aqui nós temos o power brief... Do lado esquerdo... Para mim está como esquerdo... Não sei para vocês... Esses de cores diferentes... Eles vão ter uma tabela... Para você dizer a resistência... Que você vai aplicar para o paciente... Aqui está mostrando o power brief... O trishold mostra a carga de centímetros de água... Então você vai colocando a carga... Já o power brief... Ele tem uma escala... Você vai... Você tira essa tampinha aqui... Existe de outros modelos... Esse é o modelo mais clássico... Existem outros modelos... Você vai apertar... Essa mola... Uma escala... Existe uma tabela... Para você dizer... Quanto é que está de PI máxima... Em relação a essa escala... Você coloca essa escala... E vê... Como é que está essa PI máxima... Você mediu a PI máxima... Dá essa resistência... Começando com 30%... E aumentando para esse paciente... Através dessa escala... Isso aqui tudo dá para ser... Para ser limpo... Você deixa com o paciente... O paciente depois vai limpar... Para utilizar de novo... Quais são as repercussões... No ganho de força... Ou qualidade de vida... São as doenças... Que tem artigos publicados... Existem várias... Aqui eu coloquei só alguns pontos... Então... DPOC... Asma... Insuficiência cardíaca crônica... Obstruções de viséria superiores... Para paralisia de cortas vocais... Desmame de paciente... Da ventilação mecânica... Que teve insucesso do desmame... Ou que ficou por muito tempo... Na ventilação... E que você quer treinar... Após o paciente ser desmamado... Resões medulares altas e baixas... Esclerose múltipla... Atrofia muscular de Duchenne... Atrofia miotônica... Miastenia graves... Pode ser utilizado com atleta também... Síndrome de pós-terapia intensiva... No momento agora... Que a gente está falando tanto... Dos pacientes que estão ficando... Muito tempo em terapia intensiva... Pesa alta... O paciente pode ser treinado... Pode manter esse treinamento... Síndrome de pós-terapia intensiva... Aqui... Eu vou apresentar para vocês... Algumas meta-análises... E revisões temáticas... E alguns artigos... Esse artigo eu envio aí para vocês... O pessoal lá do Telegram... O pessoal dá uma lida aí... Aquecendo... Então... O efeito do treinamento muscular inspiratório... DPO6... Que tem paciente com DPO6... Uma revisão sistemática... E uma meta-análise... Aqui esse gráfico está me demonstrando... Ele está demonstrando aqui... Embaixo... Quando esse triângulo está vindo para o lado de cá... É a favor do treinamento muscular inspiratório... E quando está indo para o outro lado... É contra o treinamento muscular inspiratório... Nesse gráfico... Ele está mostrando o efeito... Do treinamento muscular inspiratório... Na escala de Borg... De dispineia... Então ele tende a ser favorável... Mas se ele toca nessa linha... Ele não teve diferença significativa... Mas quando a gente coloca aqui... No paciente que tem uma PI máxima... Que está definida lá... Com 60 centímetros de água... Ele teve um benefício... Na redução da percepção da dispineia... Na escala de Borg... Nessa revisão... Em relação ao treinamento muscular inspiratório... Na dispineia... Em outra escala... Ele foi a favor também... Mostra favorável... A gente está vendo favorável... O triângulo está bem por lado... O favor aqui é o contrário... Certo? O favor está do lado de cá... O triângulo está bem a favor... Na percepção da dispineia... Na qualidade de vida... Ele ainda chega perto aqui da linha... Mas ele é favorável ao treinamento muscular inspiratório... Ele diz que... Treinamento muscular inspiratório... Nessa revisão sistemática... Redição da dispineia... Melhora da força... Melhora da qualidade de vida... Nos pacientes de POC... Então aqui está a qualidade de vida também... Triângulo... Triângulo não, né? Ele vai vir aqui... No lado... Em favor do treinamento muscular inspiratório... E para a capacidade de exercício também... Ele é favorável... Nessa revisão sistemática... Qual foi a conclusão? O treinamento muscular inspiratório... Utilizando o equipamento de Trishold... Melhora a força muscular inspiratória... Capacidade de exercício... E a qualidade de vida... E reduz a dispineia... Contudo... Ele não adiciona efeitos a mais... Quando o paciente está no programa de reabilitação pulmonar... Isso foi que essa pesquisa identificou... O paciente quando está... Já no programa de reabilitação pulmonar... Ele não vai ter... Em relação à dispineia... Ele não soma o efeito... Nessa revisão sistemática... Nessa meta-análise... Mas ele diz que precisa ainda de melhores trabalhos... Em relação a isso... Ao paciente que está dentro da reabilitação pulmonar... Que faz o treinamento da musculatura inspiratória... Vamos lá... Outro trabalho... Esse é um guideline... Um guia... Para a utilização do treinamento muscular inspiratório... Nos pacientes em terapia intensiva... Eu discordo um pouquinho desses pontos aqui... Mas mostrei alguns trabalhos identificando como realizar... Esse é um trabalho... Indica em pacientes que... Uma ventilação invasiva por mais de 7 dias... Se pensar no treinamento da musculatura respiratória... O paciente coloca como alerta e cooperativo... A gente faz treinamento muscular inspiratório... No paciente que está pré-customizado... Que não tem um nível de consciência... Que não está cooperativo... Mas ele termina realizando aquele treinamento muscular inspiratório... Que a dúvida é... O paciente que está lá... Que já está com matoso... Está pré-customizado... Que você quer desmamar... E o paciente tem uma fraqueza muscular inspiratória... E por que eu não treinar essa musculatura... Se ele não está... Se disser que ele não está cooperando... Já que a gente consegue adaptar... O equipamento do treinamento muscular respiratório... E com isso gerar uma sobrecarga... E treinar esse paciente... Considerar uma PIP menor que 10 centímetros de água... É claro... Você não vai pegar um paciente que está com uma PIP alta... E colocar para gerar um treinamento da musculatura respiratória... Um FO2 menor que 60... Também... Você não vai pegar um paciente que está necessitando... De um suporte de oxigênio alto... E realizar o treinamento muscular respiratório... Uma frequência respiratória menor que 20... 25... E o paciente que está tendo uma respiração espontânea... Que está abrindo lá... Disparando o ventilador... O paciente que foi desmamado... Saiu da ventilação... Também pode fazer o treinamento... Também... Aí esse paciente teria que estar mais cooperativo... Ele vai estar acordado... Ele foi estubado... E utilizar um clipe nasal... Ou fazer na tecostomia... O treinamento da musculatura respiratória... Esse é um guia aqui... Esse artigo aqui... Vocês têm esse título... Você vai procurar... Dá uma pesquisada... Ou depois manda um e-mail aí... Que eu mando a referência para vocês... Existe também... Esse mesmo autor... Esse... Bitset... Ele explicou também... Com o Rick Crosselink... Um cálculo de valores normais... Da força muscular respiratória... Lá... De PI máximo... De PE máxima... Fez... Indicou também... Que pode ser utilizado... Não só o equipamento de trichol... De avaliar a força muscular... Mas também... Aqui ele mostra o Power Brief... Um filtro... Mostra que você pode avaliar a curva lá... Como é que o paciente está apresentando... Se ele está apresentando aquela curva satisfatória... Do avaliação da força muscular... De gerar essa carga... E com isso você tem o controle... Desse treinamento... É bom ter o controle... De o paciente está conseguindo... Ou não realizar o treinamento... Ele coloca os mesmos pontos... Nesse outro artigo também... O paciente que tem... Respiração espontânea... Evidência de fraqueza... Ele colocou aqui... Que o paciente tem que ter... Evidência de fraqueza... Uma força muscular inspiratória... Baixa... Para realizar o treinamento... Que ele não tem colocado... No outro artigo lá... Do guideline... Ali são... Primeiro que eu apresentei... Uma meta-análise... Uma revisão sistemática... Do paciente de POC... Ali foi um guia... Do paciente... Da terapia intensiva... Essa daqui é uma revisão sistemática... No pré e pós-operatório... De pacientes com cirurgia cardíaca... O que é que foi demonstrado... Efeito benéfico também... Então qual é a conclusão... Pé e pós-operatório... Você... Para realizar o treinamento... Da musculatura respiratória... É benéfico na intervenção... Do tratamento desses pacientes... Demonstrando... Uma redução... Deixa eu ver qual é o gráfico aqui... Redução do tempo de estadia... O paciente faz esse treinamento... É operatório... E você também tem a redução... Das complicações respiratórias... Do paciente... E melhora da endurance... E até melhora de alguns componentes... Da força... Da capacidade respiratória... Outro artigo publicado... Sobre treinamento muscular respiratório... Relação do... Entre... Força muscular respiratória... Expansão da caixa torácica... Capacidade funcional... Em saudável... E não fumantes... Então o que é que mostrou... O treinamento muscular respiratório... Está associado... A força na verdade... Aqui é a força da musculatura... Não o treinamento... Está associado com a expansão torácica... Com o movimento diafragmático... Com a capacidade funcional... E... A participação desses pacientes... Nas atividades... Então se eu tenho uma força muscular... Reduzida... E ele tem relação com todos esses pontos... Se eu treinar essas pessoas... Eu também não vou ter essa melhora... São dados que a gente precisa pensar... Aqui é outro... Outra... Revisão sistemática... Com meta-análise... Utilizando o treinamento muscular inspiratório... Para reduzir... As complicações pulmonares... No pós-operatório... E o que é que foi identificado... E você tem efeito... É a favor do treinamento muscular respiratório também... Bom... O treinamento muscular respiratório... Ele reduz... O tempo de... Estadinha dentro do ambiente hospitalar... Quando faz pré e pós-operatório... E também reduz as complicações respiratórias... A gente tem vários artigos... Várias publicações... Mostrando o efeito... Desse treinamento muscular inspiratório... Também com paciente... Neulógico... O paciente com Parkinson... Demostrado o efeito também... Outro artigo publicado... Eu poderia passar aqui a noite... Demostrando vários artigos publicados... O efeito do treinamento muscular inspiratório... E eu posso medir... Esse treinamento dentro da UTI... De outras maneiras... Também... Aqui é uma avaliação com bipedância elétrica... O paciente era colocado com uma baixa carga... Com uma alta carga... E via se o paciente tinha a avaliação da ventilação lá... Se ele tinha uma ventilação mais doçal... Mais não dependente do que dependente... Comparava isso daí... E identificava o efeito... Bené... Uma melhor mobilidade... Dessa região não dependente... Quando colocava a maior carga... Apresentando isso para vocês... Vou abrir agora para perguntas... Consegui hoje ser... Uma hora... Não levei tanto tempo assim... Como das outras vezes... Ficou mais tranquilo... Vou abrir para perguntas para vocês... Vamos fazer perguntas... Tirar dúvidas... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui específica... Com alguma dúvida... Alguma pergunta... Estou vendo aqui no chat... Obrigado... Obrigado... Obrigado Mariana... Se ficar alguma dúvida... Podem perguntar no momento... Depois podem perguntar lá no... No Instagram... Vou abrir aquela... Figurinha de perguntas... Tirem suas dúvidas ali... Se eu conseguir responder... Vou... Quentar passar o máximo de detalhes para vocês... Angélica... Eu não entendi aí... Eu... Fiz a pergunta... Cadê? Deixa eu dar uma olhada na pergunta aqui... Sim... Darlene... Treinamento muscular inspiratório... Para os pacientes... Pocos com covid... Já tem experiência... Experiência... Eu tenho... Eu dei um exemplo aí... No paciente que eu estou... Atendendo... Mais alta do covid... No ambiente domiciliar... Paciente que ficou internado durante... É... Quinze dias dentro do ambiente hospitalar... Seis dias dentro da terapia intensiva... Após a alta... Que começou a fazer a reabilitação pulmonar... É... Já está sendo liberado do isolamento... E eu comecei esse treinamento muscular inspiratório com ele... Utilizando o pós-brief... Que está lá no grupo do Telegram... Pelo e-mail... A pessoa se cadastrou... Eu mandei esse vídeo aí... Do treinamento... O paciente fazendo o treinamento... De fortalecimento muscular... Periférico... Em conjunto... Com um pós-brief portátil... Com ele... Está fazendo esse treinamento muscular respiratório... E... Assim... Está sendo benéfico... Mas não é uma pesquisa... Eu estou utilizando... Uma... As pesquisas do paciente crítico... Que ele ficou crítico... Então... Pós-sinúmica... Intensiva... Para se adaptar... A esse paciente do... Do COVID... Respondi sua pergunta... Mais alguma pergunta... Deixa eu ver... A Jérica disse aqui que fez uma pergunta... O aplicativo eu consegui responder... Deixa eu ver... Ah... Ensinando para um paciente que tem bronquite... Pode fazer o treinamento... Sim... A Jérica... Paciente que tem bronquite... Pode fazer o treinamento... Paciente asmático... Paciente com bronquite crônica... É... Pode fazer o treinamento... Em relação à saturação... Desse paciente pós-COVID... O que é que eu estou identificando... Darlane... É Darlane, né... Desculpa... Eu estou sem óculos... Fica mais difícil de eu ler aqui... O que é que eu estou identificando... Esses pacientes estão tendo uma saturação... Um pouco mais baixa... Mesmo após a alta... E a gente tem que tratar... Esses pacientes... Tendo controle dessa saturação... E identificar o ponto que ele está apresentando... Como limite... E a gente ganhando de forma progressiva... Na reabilitação pulmonar... Atendendo tanto no ambiente do hospital... Como no ambiente fora do hospital... Os pacientes pós-alta... E eu estou identificando isso daí... Mas efeito eu estou dizendo para você... É um perfil observacional... Não tem uma pesquisa ainda... Que eu diga isso daí... Apesar que tem pesquisas que mostram... Que esses pacientes... Que ficaram mais graves... E podem já ter uma presença de... Fibrose pulmonar... De lesão com fibrosis pulmonar... Mais perguntas? Tem um ponto aqui que colocaram no começo... Deixa eu ver... Eu acho que foi até a Darlane também que colocou... Sobre o custo... Nem todos os hospitais têm essa tecnologia... A gente tem que copular... Conseguir essas tecnologias... Lembrando que... O custo de um equipamento desse daí... Desse KH2... É em torno de 12 a 13 mil... Reais... Só que a gente tem que pensar... Que é um equipamento... Que você vai ter todos os dados... Os parâmetros... Para avaliar como fisioterapeuta... Que você pode gerar uma conduta mais efetiva... Dentro do ambiente hospitalar... Esse valor é irrisório... Irrisório para o hospital... Você tem que tentar utilizar aquilo dali... Você vai demonstrar o efeito... Demonstrar o benefício de fazer aquele uso... Demonstrar para o ambiente hospitalar... Que é benéfico... Sempre demonstrando através de resultados... Através de uma análise objetiva... Não adianta dizer... Ah, eu acho que tem que adquirir... Você demonstra que... O paciente que eu vou realizar... O treinamento no churraspiratório... Vai reduzir o tempo de ventilação mecânica... As pesquisas mostram isso daí... Vai facilitar o desmame da ventilação... Eu vou ter um parâmetro que eu posso utilizar... Ter um controle melhor... Eu tenho um paciente pós-operatório de... Pé e pós-operatório de cirurgia torácica... Eu vou fazer esse treinamento... Eu vou reduzir esse tempo aqui de estadia... Eu vou dar uma resposta melhor... Ou você faz uma parceria com outro profissional... Demonstrando que aquilo dali dá resultado... Então você tem que pensar... Você tem que pensar que... Você tem que demonstrar aquilo dali... Que vai ter um resultado... Se ficar só no que eu quero... Termina não tendo efeito mesmo não... Sempre quando eu vou... Discutir no ambiente hospitalar esses pontos... Ou quando eu penso mesmo... Em uma estratégia... Para eu demonstrar resultado para os meus pacientes... Eu penso que eu tenho que... Equipamentos para demonstrar... Que eu estou tendo resultado... Não por causa do equipamento... Mas é porque eu tenho os dados... Para demonstrar o resultado... Se eu não tiver os dados... Para demonstrar o resultado... Eu vou ficar aí... Sem comprovar... Que estou sendo benéfico para o paciente... Ah, precisa ter um equipamento desse... Desse valor? Não... Você pode começar de uma forma mais... Tranquila... Efeito, eu falei no começo... Um equipamento mais barato... Mas você vai ter um dado de avaliação... E a partir daquele dado de avaliação... Você realizar uma conduta... Demonstra o efeito... Apresenta o efeito... Apresenta que teve resultado... E com isso você vai progredindo... Vai progredindo... E vai demonstrando o resultado... Aquele paciente vai indicar você... Para outro paciente... E isso daí tudo vai tendo... Benefício para vocês... Respondido? A saturação ideal seria maior que 90%... No momento... Não temos ainda dados... Do que você está perguntando... Em relação ao COVID... Não tem uma pesquisa que mostre... Qual seria essa saturação ideal... Para o paciente para o COVID... Isso mais... E a gente utilizar as pesquisas... De outras doenças... Porque a gente tem um alvo... Então se o paciente... Tinha uma saturação anterior de 98%... Será que agora eu tenho que pensar 90%... E depende de vários pontos... É um paciente que ficou mais grave... É um paciente que tem uma alteração... Capacidade respiratória importante... Que tem uma espirometria... Que mostra uma redução gigantesca... Da capacidade vital... Ele tem um padrão restritivo... Ele já está com fibrose... A gente tem que ver vários pontos... Para pensar na saturação ideal desse paciente... Eu não tenho como dar uma resposta aqui... Definitiva para você sobre isso... Eloísa... E quanto ao trabalho dos fisioterapeutas... Nos hospitais de campanha... Do COVID... Sem recurso... Teria um protocolo... Para a reabilitação muscular pulmonar... Ou você acha que deve estar... O manuseio? Eu não sei se dentro desses protocolos... Desses hospitais de campanha... Tem todos esses equipamentos... Mas o equipamento de manovacometria... Um manovacômetro... É barato para ser adquirido... Sem ser um power brief... De eletrônico... Eu disse 800 a 1.600 reais... O hospital é tranquilo de ser adquirido... Você tem um dado de avaliação... Você pode solicitar equipamentos... Para realizar o treinamento... Também um equipamento portátil lá... Que é o analógico... O medic... The power brief... O trisholder... Vai variar de 200 a 300 reais... Usando o filtro... Pode ser realizado... Não é o ideal... Mas poderia ser utilizado... E existem outras maneiras de treinamento... Com o aumento do tempo... De ventilação espontânea... E aí eu não tenho como dar... Dizer... Como está acontecendo de forma clara... Nesses locais... De hospitais de campanha... Mas a gente... O pessoal que está trabalhando lá... Eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando... Ainda na fase ainda do paciente que está muito grave... Agora pode estar um pouquinho modificando... Mas a pessoa que eu conhecia... Terminou ficando aí... Pegando o Covid... E não está trabalhando no hospital de campanha no momento... Não tenho como passar esse dado para você agora... Não tenho como passar esse dado para você agora... Mais perguntas? Certo... Angélica... Sobre a saturação... Agora eu fiquei enrolada... Vamos lá... Vou tentar desenrolar... Lembra que você... Angélica é minha aluna da sala de aula... Então vou tentar desenrolar aí para ela... Sobre isso daí... Não fique enrolada... Se está enrolada... Pergunte... Não tem problema... Que eu responda aqui... Se eu não conseguir desenrolar nesse momento... Você pergunta de novo... E eu respondo de novo para você... Sobre a saturação... Agora eu fiquei enrolada... Vamos lá... Você vai ter vários níveis de lesão... Comunada nesse paciente... Que vocês estão perguntando do Covid... Vai ter um paciente lá... Que ficou internado por pouco tempo... Com a lesão mais leve... Um paciente que ficou internado por mais tempo... Ficou entubado lá... Mas foi entubado mais rápido... Vai ter uma lesão intermediária... Um paciente que ficou mais grave... Teve pulmão de sala... O paciente foi pronado... Recrutado... E aí... Teve progredindo... Foi... Apresentou alteração toda da mecânica... E foi entubado... E ficou mais tempo no hospital... Fazendo reabilitação... Depois teve a alta... Cada paciente desse... Vai ter um perfil diferente... E aí você tem que identificar... Cada tipo desse paciente... Para identificar quais alterações cinéticos funcionais... Que esse paciente está apresentando... Nós como fisioterapeutas... Temos sempre que pensar... A alteração cinético funcional... Se foi Covid... Ou se foi outra lesão... Claro... Que pode ter alterações da doença... Feito um paciente que é asmático... Que é PPLC... Vai ter alterações da doença... Mas você tem que pensar... Com uma alteração cinético funcional... Então se o paciente... Está com uma saturação lá de 98%... Ele antes tinha uma saturação de 98%... O que você vai fazer? Você vai fazer um teste submáximo... Se você estiver em um ambiente... Que você tem um teste de... Máximo... Que ele vai fazer lá... Uma ergoespirometria... Uma capacidade pulmonar... Um teste funcional total... Ótimo... O paciente já vai ter esse dado para você... Mas na maioria das vezes... O paciente não tem todos esses dados... Então você vai fazer um teste submáximo... Teste submáximo... Teste de caminhada de 6 minutos... Teste de degrau... Então você vai ter um teste submáximo... Com um teste submáximo... Você vai realizar uma conduta... Com esse paciente... Sabendo se ele tem queda da saturação ou não... Então como é que eu faço com meus pacientes? Num ambiente... O paciente chegou... Num ambiente do ambulatório... Eu tenho lá vários testes submáximos que podem ser feitos... Teste de degrau... Teste de caminhada de 6 minutos... Teste do step... Que você vai fazer um equipamento que simula a caminhada... E também consegue avaliar um teste submáximo... Você vai pegar outro paciente... No ambiente domiciliar... Que não é no ambulatório... Você pode fazer o teste do degrau... O teste de caminhada de 6 minutos também... Pode fazer esse outro teste submáximos... E você identifica uma alteração da saturação... Então o paciente fez um teste de caminhada de 6 minutos... E caiu a saturação... Você sabe que aquele paciente... Durante o exercício físico... Apresenta queda de saturação... E você vai ter outros pacientes... Que você faz um teste submáximo... E o paciente não tem queda de saturação... E aí... Isso... Isso você fez lá no hospital... Quando você acompanhou... Isso daí é um teste que você identificou... Se tem alteração ou não... E aí você vai realizar uma conduta... De acordo com a sua avaliação... Sempre que tem que avaliar... Quem me acompanha aí... Quem me acompanhou na faculdade... Quem acompanha quando eu falo aí... Nessas apresentações... A conduta do fisioterapeuta... Depende de uma avaliação inicial... Se você avaliou... Identificou alterações cinéticas funcionais... Identificou queda de saturação... Você vai ter um alvo... Que você vai ter como guia... Junto com a percepção do esforço... Com a escala de Borg... Junto com vários outros testes... Que você pode realizar... Tem até um post... Que eu coloquei lá no meu Instagram... Mostrando os testes... Que você pode realizar... Após síndrome da terapia intensiva... Tem vários... Questionário da qualidade de vida... Tem vários pontos... Que você vai avaliar... E com isso... Você vai realizar a conduta... Então não existe uma saturação... Califérica... Alvo... No momento... Para esse paciente... É diferente do paciente DPOC... O paciente DPOC... Que tem hipercapnia crônica... Ele tem um alvo aí... Dentro do ambiente hospitalar... De 88% a 92%... E aí esse paciente... Você tem um... Já sabe que ele tem uma saturação aí... Mais limita... Enrolei ou enrolei mais? Responda aí... Certo... Heloísa... A posição prona... Já era feita... Antes do Covid... Ou eles resolveram implantar agora? Não... Tem uma... Eu deixei uma aula aqui... Já no meu... No meu canal do YouTube... Sobre posição prona... Você... Pode dar uma olhada lá... Depois é grandinha... Teve... Tanto uma... Que eu reduzi... Eu tirei a parte do Covid... Porque como eu distribuí... Essa aula de forma... Para outras pessoas... O YouTube bloqueou... Quando fala muito sobre o Covid... Ele bloqueia... Quando você distribui... Então eu reduzi uma aula... Ficou uma aula sem a parte do Covid... E uma aula maior... Que está a parte do Covid... Então tem uma aula de 45 minutos... E uma aula de 1 hora e 20... Mais ou menos... O que é que... A posição prona... Já tem várias pesquisas científicas... Várias demonstrações... Do uso da posição prona... No paciente que tem... Síndrome de desconforto respiratório agudo... Do paciente do pulmão de sala... Do paciente que tem sala moderada grave... Com a PO2 menor que 150... E aí você utiliza a posição prona... Nas primeiras 36 horas... O estudo... O estudo Prozeva... Que foi utilizado... O de Kerim... Que identificou que esses pacientes... Mais graves... Que tem uma PO2 sobre a FO2... Menor que 150... Se beneficiaria do uso da posição prona... Nas primeiras 36 horas... Se tiver o diagnóstico de sala... O que é que a gente está utilizando... No paciente com COVID... Tendo o diagnóstico de sala... A presença SPAO2 sobre a FO2 menor que 150... Aí a gente utiliza a posição prona... E aí tem pesquisas mostrando agora... A posição prona ativa... Mas ainda não tem um desfecho final... Se isso melhora mesmo o desfecho final... Ou não... Ou se está aumentando só o tempo... Para realizar a intubação... Consegui responder? Mais alguma pergunta? Pode perguntar... Está gostando... Estou gostando das perguntas... Está gostando... Obrigado... 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 essa semana, relembrando, na segunda-feira eu vou ter uma apresentação aqui pra vocês, tentar passar aí, pensando sempre a fisioterapia gerando resultado nós somos valorizados e nós temos resultados, tanto financeiro como valorização profissional também então vamos pensar sempre assim avalia a melhor evidência científica pra realizar a conduta de acordo com a avaliação tem atitude e com isso gera resultado e com isso ser valorizado sempre pensar dessa maneira a fisioterapia sendo eficiente, efetiva, tendo utilidade pessoal, então até a próxima muito obrigado divulguem aí esse canal, pessoal, se vocês gostaram e podem colocar lá no Instagram o pessoal que gostou, que tá achando aí da aula e gostou, coloca no Instagram pra divulgar mais isso é importante e um abraço e um abraço e aí